O que é meu parceiro? Desde a composição dessa música até a minha vida toda. Ele é o melhor influenciador, ator, ator, a música, o influenciador que você respeita, Lucas Viva! Essa apresentação eleva tantas expectativas, eles vão se frustrar tanto. Boa noite! Cara, que alegria estar aqui. A gente estava conversando antes, o primeiro show de Saint Junior que eu assisti foi aqui. Eu estava lá, o Didi estava tipo do meu lado. E uma atriz muito famosa, que eu não vou citar o nome, para não constrangê-la, ficou me olhando feio, porque eu ficava gritando Meu pinguirinho! Meu pinguirinho! E só as pessoas que realmente conhecem Saint Junior muito, eu tenho que conhecer a música. E a gente foi para o camarim, eu estava de faixinha Saint Junior, fiquei cheio de glitter na cara, antes de glitter ser popular, que hoje é popular. E ficamos duas horas conversando depois do show, foi muito legal. E a gente não é pra lá? Ainda não. Ainda não. Então, isso faz uns 357 anos. Faz tanto tempo que não deixa a gente fazer conta. É. Veja! 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 A gente é melhor joga! Ai, meu Deus. Vamos cantar? Vamos. Vamos, temendo. Vamos de novo. Eu quero parar o tempo Natural que seja assim Ainda não te sei de cor Tem tanto que eu não aprendi Que é parar o tempo Pra eu ver daqui Teu mundo vira ser alegre Eu posso até te olhar sempre Tão ilusia e tempo Tão veloz por dentro E me passa de marcar Pra me acertar Vem tua areia 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 Corta essa distância, se agarra nesse tempo e vem Me abraça Paca, ajuda, tudo espera, tempo segue e vem Não deixa passar Me abraça E assim, enquanto der, enquanto quer, me abra assim Feito uma areia, areia, feito uma areia, areia em mim Feito uma areia, areia Feito uma areia, areia em mim Feito uma areia, areia em mim Feito uma areia, areia em mim Aplausos Estou aqui por trás de todo caos em que a vida se fez Tenta me reconhecer no temporal, me espera Tenta não se acostumar, eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em santos, desilusões, ideais de mim Não esquece de quem eu sou Eu quanto devo a você Tenta me reconhecer no temporal, me espera Tenta me reconhecer no temporal, me espera E mesmo quando me descuido, me deslumbro Perco o chão Perco o chão Perco o chão Perco o chão De volta Perco o chão Me espera Perco o chão Perco o chão Perco o chão Eu volto já Me espera Eu volto já Perco o chão 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 Perco o chão